E amanhã no feriadão as crianças de Presidente Prudente não podem perder o Brinca Prudente, que será realizado no Parque do Povo. O evento tem o apoio do SBT Interior e o repórter Rubens Nakato falar ao vivo do local da festa com a gente. Nakato, como estão os preparativos por aí? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, aqui no Parque do Povo o pessoal já terminou de montar as tendas, onde serão distribuídos doces, serão feitas aí as brincadeiras, o palco também já está montado, onde vai ter o show. Mas vamos falar um pouquinho mais dessa programação com a Fátima, que é uma das organizadoras. Fátima, o que o pessoal vai encontrar aqui amanhã? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Nós vamos proporcionar várias atividades para as crianças, como distribuição de pipoca, algodão doce, picolé, totalmente gratuito. Vamos ter shows com a banda Dona Benta, com mágicos e palhaços. E também na grande tenda ter atividades recreativas com a equipe da CEMEP. Tudo pra atender bem o público. Muito bom. Um grande público esperado, inclusive. Esperamos mais de 7 mil pessoas e convidamos toda a população de nossa cidade, Presidente Prudente e região. Tá, então tá dado o recado. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Viu só, né? Amanhã, a partir das 9 da manhã até o meio-dia, aqui no Parque do Povo. Então, a criançada vai poder se divertir muito nesse Brinca Prudente, que tem o apoio do SBT Interior. Jéssica. Tá certo. Recado dado. Agora é só aproveitar. Bom trabalho pra você, né, Cato?